E olha, nós mostramos aqui constantemente o drama de muitas comunidades que sofrem por causa do não fornecimento de água. São vários problemas técnicos que deixam muitas famílias sem esse recurso que é tão fundamental e são várias famílias que fazem as cobranças diariamente, quase que diariamente aqui no Balanço Geral, cobrando a DESO o fornecimento de água regular. Lá no município de Tobias Barreto o problema tem sido o furto de água. A polícia, o Ministério Público e a DESO estão de olho. Ontem teve uma operação por lá para investigar esses furtos que têm sido constantes. Põe aí na tela do BG. Essa é a segunda etapa das ações de combate ao furto de água no município de Tobias Barreto. A operação contou com a integração do Ministério Público e das Polícias Civil, Militar e Científica em parceria com a DESO. Os alvos da operação foram imóveis de alto padrão na cidade. Nessa segunda fase foram realizadas novas prisões em flagrantes e angariados novos elementos para instauração de inquéritos policiais para apuração da prática de crime por pessoas que insistem no município realizarem e promoverem ligações clandestinas de água. É um problema que já vem se arrastando há alguns meses no município de Tobias Barreto. A DESO vem reclamando dessa situação já há algum tempo sobre a questão do volume da água muito alto sendo vazado para o município de Tobias Barreto com a quantidade de usuários formais incompatível. Chegamos a identificar o lava-jato de caminhão. Então essa utilização de água indevida tem essa peculiaridade. São pessoas que tinham condições de pagar a água. E tem uma segunda peculiaridade que é a preocupação do Ministério Público. Que é essa água, quando é feita essa ligação indireta, acaba toda a rede se contaminando. Então toda a qualidade da água da DESO fica comprometida porque ela não tem condições de saber para onde a água está indo e não tem condições de direcionar o tratamento adequado da água. Então mais uma vez, seis pessoas foram presas, autuadas em flagrante, pagaram fiança e foram liberadas e não respondendo ao processo criminal. Ao todo, 13 imóveis de luxo foram vistoriados. Alguns utilizados para uso comercial, como aluguel para festas e aulas de natação. As investigações flagraram ligações clandestinas de água nos locais vistoriados pelos peritos. Foram verificadas nessas fiscalizações residências de alto poder aquisitivo. Então que não se justifica realmente a ocorrência desses ilícitos, inclusive alguns estabelecimentos comerciais. Mas as operações não param por aí. A gente tem avisado, tem noticiado, sempre com o apoio do Ministério Público local, como eu repito aqui, com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil. Essas operações devem ser deflagradas em vários outros pontos do Estado do Sergipe. Reforçando mais uma vez a tese de que essas ocorrências, elas dificultam, prejudicam o abastecimento daquela localidade. O furto de água é um problema que se arrasta há meses no município e que deflagrou a operação, já que o volume de água distribuído pela Adeso em Tobias Barreto teve um crescimento de 600% nos últimos 15 dias. Diversas operações estão sendo realizadas pela companhia para coibir o furto de água em todo o território segipano e garantir a segurança do serviço prestado. A operação começou há cerca de 15 dias e de lá até hoje já teve um crescimento de cerca de 600% no atendimento da nossa empresa, visando novas ligações ou mesmo regularização das ligações anteriores. A ideia da operação é que com isso, com a população se regularizando juntamente a compensamento, melhore a oferta de água e assim melhore a qualidade do serviço no município. A operação vai se estender durante todo o Estado e a Adeso vem incrementando o seu serviço de atendimento para atender a todos vocês. Importante demais essa atuação do Ministério Público combatendo o furto de água e é importante também que o Ministério Público atue para que a Adeso garanta o fornecimento de água regular para todas as comunidades aqui na capital e no interior.